Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vim gravar um vídeo sobre Instagram. É um vídeo que eu nunca fiz assim e eu tô fazendo com as minhas próprias dicas, eu vi coisas que me ajudaram bastante. Então eu vou passar pra vocês essas coisas que me ajudaram. E se você gosta de ter um vídeo arrumadinho e é meio desorganizado como eu, eu vim dar algumas dicas pra como ter seu vídeo organizadinho que parecem, às vezes podem parecer bem simples, mas que ajudam bastante. Então se você quer continuar vendo esse vídeo, clica em gostei e me siga lá no Instagram caso você ainda não me siga. Ele é anisantes.ofc, eu vou colocar aqui pra vocês. E não esqueça de dar aquele gostei e se inscrever aqui no canal caso você goste e queira mais isso como esse. Então, vamos lá. Bom, gente, então o Instagram é uma diversidade imensa, que tem várias fotos profissionais ou não. E muita gente gosta muito de postar no Instagram de uma maneira que fica organizadinho, mas não sabe como começar pra arrumar o Instagram. Então, não precisa apagar as fotos que você já tem e tudo mais, que é bobo, é uma evolução e tal. E algumas vezes a gente não quer escolher algumas fotos, mesmo que não esteja se encaixando no nosso Instagram. Mas enfim, você pode começar do nada. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é escolher um tema ou não pro seu Instagram. Isso daí é opcional. Como assim escolher um tema? Escolher uma foto, um estilo de foto que você quer. Se você quer um Instagram mais limpinho, se você quer um Instagram mais colorido, um Instagram de várias cores, um Instagram preto e branco, um Instagram todo preto. Você tem que escolher um tema que você usa no dia a dia. Não é obrigatório, mas facilita muito e deixa muito mais organizadinho. Por exemplo, eu quero um Instagram mais clean, então tiro todas as fotos do meu fundo branco. Eu quero um Instagram mais dark, então pego imagens, coisas pretas ou escuras. E também usar os filtros parecidos. Não precisa necessariamente ser igual, mas de seis em seis fotos ou de doze em doze ou todas, você usar um filtro mais ou menos parecido pra não ficar muito diferenciado e acabar ficando bagunçado. Então usar um filtro parecido nas suas fotos é bem legal. No meu Instagram agora eu estou separando por cores, ou seja, eu faço seis fotos de uma cor, seis fotos de outra, seis de outra e uso os filtros extremamente parecidos pra eles ficarem bonitinhos e bem organizadinhos. Isso é uma dica bem legal. Outra dica, gente, é você ter as fotos de qualidade. Então, não precisa ser melhor câmera, melhor celular, mas tira as fotos bonitinhas. Pensa na iluminação, pensa no lugar que você está tirando, vê se não pode melhorar, coloque alguns detalhes a mais. Então tudo isso pra você ficar com uma foto de qualidade. Não tire uma foto numa sombra, num lugar que você vê que fica ruim. É o essencial ao ar livre de dia, que a iluminação está ótima. Então se você der um pouquinho mais de atenção pra esses detalhes, você vai ver que faz uma mega diferença na sua foto e fica cada vez mais organizadinho. A próxima dica, gente, é ser você mesmo. Como assim? Isso daí vai ajudar a organizar meu vídeo? É claro que vai, gente. Seja você mesmo. Mostre pro seu Instagram quem você é. Ou seja, tire fotos de coisas do seu dia a dia, de coisas que você gosta, de coisas que você... Então, quanto mais você coloca de você nesse Instagram, mais ele fica com as suas características e mais bonito pra você fica. Não precisa necessariamente agradar a todos, mas agradando você é o que está importante. E isso dá uma ajuda imensa, porque você gostando do que tem nele, vai ficar mais organizado pra você de acordo com isso, né, gente? Então ter sua personalidade faz toda a diferença. Uma dica bem legal que eu falo pra vocês é você ter alguns aplicativos pra montar seu feed antes de você postar. Tem diversos aplicativos que você pode montar as fotos e ver se fica bom ou não. Ou mesmo você pode criar uma conta no Instagram diferente. Você não precisa seguir ninguém, nem aceitar ninguém bloqueado, que você vai colocando todas essas fotos que você coloca no seu Instagram mesmo e vendo se fica bom. Porque se você não gostar, você pode excluir, mudar e tudo mais. Outra dica que eu dou pra vocês, gente, é você seguir vários Instagrams com fotos que você goste. Porque aí você pode pegar alguma inspiração, ver a foto ficou legal, ver o ângulo e tentar reproduzir a mesma coisa, ficando cada vez melhor. E depois, com o tempo, você vai conseguindo gravar sozinho. Essas são essenciais pro nosso dia a dia. Outra dica bem legal que eu dou pra vocês é pra participar de grupos do Instagram que ajudam bastante. Por exemplo, existem diversos grupos que ajudam na divulgação da sua foto pra acabar levantando e também com várias diversas, como eu já disse, inspirações. E tem várias pessoas que te ajudam. Então, esses grupos de Instagram são bem conhecidos e bem legais pra caso você precise de alguma ajuda, quer alguma dica, tem várias dicas e tudo mais pra você ficar atento a isso tudo e tentar arrumar seu Instagram bonitinho. Outra dica bem legal que eu dou pra vocês é pra participar de grupos do Instagram que ajudam bastante. Por exemplo, existem diversos grupos que ajudam na divulgação da sua foto pra acabar levantando e também tem várias diversas, como eu já disse, inspirações e tem várias pessoas que te ajudam. Então, esses grupos de Instagram são bem conhecidos e bem legais pra caso você precise de alguma ajuda, quer alguma dica, tem várias dicas e tudo mais pra você ficar atento a isso tudo e tentar arrumar seu Instagram bonitinho. Então, gente, essas foram algumas das dicas. Gente, parecem super simples, parecem, eu sei que parecem bem simples, mas elas ajudam pra caramba, caso você não saiba, se você tentar colocar essas dicas bem simples e prática, você vai ver que seu Instagram vai ficar com visual bem diferente e é só ter paciência, gente. Se você ter paciência organizando aos poucos, você vai ver que com o tempo fica tudo bonitinho e tudo melhor. É só você dar o melhor de si, ter sua personalidade e essas dicas que eu falei que eu espero mesmo que vocês tenham gostado e ajudado. Então, caso você gostou, clique em gostei. Se você tem mais alguma dica pra dar pros outros inscritos, pros outros... pras outras pessoas que estão vendo esse vídeo, é só deixar aqui no comentário que vai saber se você pode ajudar outras pessoas a arrumar o Instagram. E é isso, um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!